E aí meus queridos gamers, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Thiagão, galera de volta Hoje é quarta-feira, dia de jogos clássicos, quarta dos clássicos Então estamos detonando no Shadow 2, capítulo 16, onde estou galera Então se você curte esse tipo de jogo, jogos antigos, peço que deixe o seu like aí por favor Compartilhe a rede de vocês, claro, por favor se inscreva aí no nosso canal galera, por favor Então vamos lá, vamos dando sequência aí, esse jogaço hein galera E aí Eeeh! Tula Yusho! Yesure! Tula Yusho! Lá vai, pega! Eeeh! Toca de volta! Chuta, chuta! Esquece! Vamos lá galera! Esse capítulo galera é bem tranquilo mesmo, é só pra gente passear, conhecer o cenário. Eu sinceramente não sei porque que tem esse capítulo, se não tem quase ação, né? Nele. Mas enfim, vamos lá, né? Praticamente o capítulo é 5 minutos de jogo. É isso aí, entendeu? Vou aqui fazer um carinho no boi. Beleza, vamos lá. Beleza, achamos um tesouro aí, ó. Vamos lá. E eu pensando que não tinha nada a perder. Nate! Graças a Deus que você tá bem! Foi mal, eu... Tudo bem. Helena, me diz que você sabe o que tá acontecendo. Eu tô aqui faz quanto tempo? Ah, foram só alguns dias. Segui o rastro de vocês até o acidente. O que foi que aconteceu? Ah, você tava certa sobre a Chloe. Parece que ela não tava querendo ser resgatada. Peraí, ela fez isso? Não, isso eu boto na conta do Flynn. Chef Oku, deixa... Ya ya, na gote se som. Se entendem! Tem alguém ansioso pra te conhecer. Ah! Seu hóspede misterioso acordou! Nate, este é o Car Shopper. Está se sentindo bem? Sim. Obrigado. Muito bom. Por favor, sente-se. Parece que eu e você temos muito em comum, senhor Drake. É mesmo? Sim. 70 anos atrás, eu vim para cá assim como você. Trazido até a aldeia, agonizando. O único sobrevivente da equipe. Foi contratado para liderar uma expedição até o Tibete para encontrar a entrada para Shambhala. Mas o que eles realmente queriam era a Tintamani. Tintamani. Então, amigo. Onde você encontrou isso? Bornell. Por quê? Esta é a chave para Shambhala. É um objeto crucial para seu oponente, mesmo que ele ainda não saiba disso. Ah, acho que ele sabe. Olha, agradeço pelo que fizeram por mim. Mesmo. Mas eu já desisti dessa história. Então... Você foi derrotado, é? Sua missão acabou? Sim, isso mesmo. E se ela estivesse só começando? De onde que saiu esse cara? Confie em mim, meu jovem. Seu ego será curado. Você tem sorte de estar vivo. Sim, eu sei. Todo mundo vive dizendo que eu tenho sorte. Mas, na verdade, tudo que eu toco vira merda, sabe? Não, Helena. Acabou. Qual é? Chega de bancar o herói. Seu adversário não desistirá tão facilmente. Vai continuar procurando. Até possuir aquilo que ele quer. Ah, é? Bom, querer é poder. Poder é justamente o problema. Alguns dos mais terríveis governantes da história possuíram apenas um fragmento da Pedra Tinta Mari. Homens como Tamerlão, Gengis Khan. Se apenas uma lasca pode conferir tanto poder, o que aconteceria com um homem que tivesse a pedra inteira? Que maluquice. Deve ser por isso que ele quer a pedra, Nate. Então, o Lazarevich é mesmo um doido. Ele tá atrás de um mito. E se ele não estiver? Caraca. Quer dizer, e se for verdade? A gente viu do que ele é capaz. Compreendo sua dúvida. Você precisa de uma prova. Precisa ver com os próprios olhos. Tenzin. Tinzan dan tan dan tingan ri. Traduz aí. Encontre os destroços da minha expedição e você terá sua prova. Tenzin será seu guia. Então, vamos lá, galera. A gente tem que fazer mal. Vamos dar sequência aí, hein. O negócio vai ser louco agora, hein. A expedição vai ter grandes desafios, hein. Fica ligado, hein. Vambora. Ah, sabia. Vambora, galera. Por acaso, você não fala a minha língua, né, campeão? Vambora, hein. Cuidado com o monstro. Tem um monstro lá dentro, galera. A gente vai ter que matar ele. Eu não sou muito bom com charadas, cara. Opa. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Enzin. Para que isso? Vamos lá. Vamos atrás desse Wenzel. Sei lá como é que é. Vamos seguir ele, galera. Vamos lá. Capítulo 17. Subindo as montanhas. Vamos dar sequência, hein, galera. Como sempre, a gente sempre faz dois capítulos no vídeo só. Então... Esse é o segundo capítulo. Vamos lá. Vambora. visionary. Aham. Tipeta acertar. Tipeta acertar. hahaha Tem chance de atravessarmos até lá. Que você achou? Que? É uma coisa de tongo. haha A gente tá estourando Português. É, boa sorte, amigo, é quase impossível Ah, você conseguiu, boa Claro, vamos atravessar uma corda de uns 70 anos Vambora, hein, galera Tô catando também tesouro, aí, como sempre, eu procuro, né É um lugar que eu tô indo mais rápido que você, hein Vambora, hein Exato, é o que eu tava pensando Ah, tá Vambora, galera Sempre bom dar uma olhada no cenário aí pra ver se a gente acha alguma coisa, tá Como é um jogo de tesouro A gente tem que procurar tesouro, tá Mano, bizarro Onde é a pau, ó Oxi, maluco, que louco Ah, por ali, claro As coisas mordem, sabe Bizarro, hein, galera Vambora, vamos voltar aqui Ah, não se acorda aí, meu querido Vambora Vambora, hein Tranquilo Eles iam morrer Ah, não acredito que isso aconteceu Vamos lá Agora sim, hein Vambora Vambora, hein, galera Mais lobos Fantástico O que encontrou? Jody Schaefer de mim Ele já morreu faz um tempo É A pedra de em tamanho Deve ser de um dos homens do Schaefer Ih Morreu Que Deus Vambora, hein, galera Vambora, vivemos, hein Tense, vamos Beleza, eu te dou um pezinho Ah, fez, vai logo Vambora Vambora, galera É por aqui, hein Beleza, vamos lá, hein Subiu Aqui é o que a gente sabe Aqui agora E, ó Não vamos direto aqui, ó Aqui tem um tesouro, tá Quer dizer, tinha Acho que eu peguei Porque já joguei essa fase aqui, galera Aqui a gravação deu zica aí Eu perdi E tô refazendo aí Pra vocês verem Tá Então vamos lá Beleza, vamos lá Vamos, eu pego você Nossa, por pouco, hein, galera Bem por pouco Só falta o lobo tá atrás de mim Aí lascou-se Não, beleza Vai, joga a corda aqui, meu filho Beleza, vamos lá Acredito que eu fiz isso, galera Vamos lá Mano Mano Mano, a corda tá balançando Caraca, acabou um pouco, maluco Pãe do céu Estamos quieto Certeza Mas o que foi isso? Mano Céu Vambora Caraca Os lobos morreram Alguém matou os lobos Quero nem saber Cogumelo 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 Mano, cara Eu tô trolando o vídeo Vambora Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra cá Caraca Caraca Vamos lá Galera Estamos chegando na parte final Beleza, vamos lá Vamos lá Vambora Galera, agora é a parte final Final não Final não, final dessa fase Tá Beleza Jogo Ixi Lá Mas não é difícil não, galera É só correr dele E atirar na cabeça Tá Na cabeça Mano É assim mesmo Tem que fugir dele Tudo bem Agora Agora De ângulo Quadrado Vai fazer isso mais Cinco vezes Ele é irracional Ele é irracional Ele só faz correr E agarrar pra você Vambora Continua Agora Agora Atire 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 Nono Mano Quem disse que eu morri É porque eu não atirei mais Dele Vamos lá Mano Pai Mano Ó De novo Cadado Mano 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 Têmulo Ai Me pegou De novo Não Merda 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 Oh Droga Mano Que bicho chato Ai tem angulo Porque ele é chato Mano Vem Vem Mano Sai! Morre! Ai! Mano, bizarro! Ah! Finalmente! Morre! Ufa! Caraca, que louco! O bicho não morre! E agora? Sem arma! Morreu! Caraca! Ou não sei, né? Caraca, galera! Que louco! Muito louco! É um pouco difícil mesmo! Viu que eu morri algumas vezes, né? Mas conseguimos! Matamos o bicho! Conseguimos aí, galera! Matamos o bicho aí, ó! Ah! Eu tô com arma ainda! Caraca! Que louco! Nem eu sabia! Tô com 23 munições! Bem louco mesmo! Vamos lá, galera! Ah! É aqui! Vai! Vamos lá, galera! Mano, é bem louco! O macete, galera, é o seguinte! Você atirar nele e sair correndo, rolando, tá? Eu uso muito essa técnica de rolar no jogo, porque ela é muito bem utilizada, entendeu? E rolar, é tentar rolar, aí você rola, depois você atira nele, você atira nele, deixa ele pegar, quando ele te pegar, assim, segurando, né? Você só atira nele e acabou, é bem fácil! É bem fácil! E aí só... Eita, tá difícil, hein? Aí depois, é só quando ele te jogar no chão, você... Triângulo, é... Triângulo depois quadrado, tá? E aí vai fazendo isso até... Ele jogar sua arma, e aí ele vai e mata ele! Vamos lá! Agora é o seguinte aqui, ó, galera! Mira aqui, ó! Bem tranquilo, né? Vamos lá! Pra cá! Ótimo, conseguimos, hein? Vamos lá! Ó, aí sim, hein! Vamo lá! Pro outro lado, galera! Escadas? Hum, acho que estamos no caminho! É isso aí, galerinha! Chegamos aí no capítulo 18, Coração de Gelo! E com isso, eu vou fazer uma pausa agora, tá? Se não, o vídeo vai ficar um pouco longo! Quero agradecer muito aí pelas visualizações, pelas curtidas! Peço aí, deixe o seu like aí, por favor! Compartilha nas redes sociais o vídeo, claro! Se inscreva no nosso canal! Sexta-feira, galera! É sexta de jogos clássicos! Então tem mais detonados nesse jogaço! A gente gerou ainda há pouco, né? One Shard 1! E agora estamos chegando no final! One Shard 2! Amongst Twins, galera! Beleza? Então, pluga aí! Sexta-feira de novo! Vamos jogar mais aí! Recordar e matar a saudade! Beleza? Um abraço a todos e, ó! Tchau!